Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, hoje celebramos a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo canonizado nascido em território brasileiro, ou melhor, deveríamos dizer, em território português, que ficava no Brasil. Por quê? Porque Santo Antônio de Santana Galvão nasceu em Guaratinguetá, numa época em que o Brasil era parte de Portugal. Ele viveu o suficiente para ver os primeiros dois meses de independência do Brasil. Este santo foi um grande devoto da Virgem Maria e aqui nós vemos, como grande providência divina, o fato de que o primeiro santo canonizado nascido no Brasil seja um homem totalmente entregue à Virgem Santíssima, como o nosso país é totalmente entregue historicamente à Virgem Santíssima, à Virgem de Aparecida, à Imaculada, exatamente naquele mesmo município onde nasceu. Santo Antônio de Santana Galvão foi que, anos antes, foi encontrada a pequena imagem da Imaculada, a Providência Divina tem as suas histórias, ou seja, a Virgem Maria à qual Imaculada Portugal era consagrado, ali naquele mesmo território, ali surgiu a santidade que pela primeira vez floresceu nos altares um brasileiro, entregue à Virgem Maria. Santo Antônio de Santana Galvão logo desde o início mostrou a grande devoção à Virgem Maria e, como padre, como jovem sacerdote aos 27 anos de idade, ele fez a sua consagração à Nossa Senhora assinando com o próprio sangue do seu peito, ele colocou a pena não no tinteiro, mas no sangue tirado do seu peito para assinar a sua consagração à Virgem Maria e foi defendendo o dogma da Imaculada que ele, como franciscano, atraiu a grande devoção dos fiéis para com a Nossa Mãe bendita. Ficou muito famosa a história das pílulas do Frei Galvão. O Frei Galvão, também, diante da necessidade de entregar às pessoas a devoção da Virgem Maria, não tendo nada o que oferecer, escreveu num papel uma antífona do breviário das comundas festas de Nossa Senhora, o breviário antigo tem aquilo que hoje é chamado de ofício das leituras, eram as matinas, ofícios noturnos, então, nas festas de Nossa Senhora, no terceiro noturno, o Salmo 97, traz a seguinte antífona, pós partum virgo inviolata permanziste, dei genetrix intercede pro nobis, depois do parto, ó Virgem, do parto, permaneceste inviolada, ou seja, intacta, não tocada, integra, dei genetrix, Mãe de Deus, a Teotocos, a Mãe de Deus intercede pro nobis. Então, aqui, nesta breve invocação, escrita num pedaço de papel dobrado, o Frei Galvão ofereceu aquele papel para que, engolido de forma piedosa e aumentasse a fé dos fiéis na Virgem Maria, é um pequeno recurso, mas que Deus quis usar na sua humildade para que tantos fiéis se entregassem aos braços maternos de Nossa Senhora. Ela, intacta, não tocada por mão humana, inviolada, não corrompida, Ela que é Imaculada, interceda por nós. Então, se o Frei Galvão tinha uma herança para deixar o povo brasileiro, certamente essa realidade da devoção à Virgem Maria e essa confiança inabalável, que Ela interceda por nós e o Frei Galvão, de lá do céu, aumente cada vez mais a nossa devoção para que nós também saibamos assinar com o nosso sangue a a consagração à Virgem Santíssima. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.